Esse ano foi insano, né? Criei o Olimpo, fiz as cartinhas, a comunidade ficou maluca. Aí fui lá, entrei na leve, fiz um monte de watch pali diferente, com pizza, convidados. Foi bem legal. Mas tá faltando algo pra fechar com chave de ouro. Tá faltando aquele campeonato. Bom, vamos lá. Pra começar um bom campeonato, a gente precisa de um bom patrocinador. Então deixa eu ligar pros meus amigos da Bonox. Espera um pouquinho. Alô, Bonox? Beleza? Seguinte. O pessoal tá louco por um VPzinho. Bora pra mais uma? Tixinha Invitational. Bom, patrocinador, tá feito. Agora eu preciso de um time que o dono seja oito vezes o melhor do mundo. Bom, vamos ver se ele vai me atender, né? Fala, Ness. Fala, Guero. Eu quero invitar crew para julgar Tixinha Invitational by Bonox. Vamos, vamos, vamos juntos. Bom, crew tá na lista. Agora a gente precisa da sensação, né? Aquele time que tá todo mundo torcendo pra eles atualmente. Eu sei quem chamar. Pera um pouquinho. Salve, pessoal da Tio Game. Queria convidar vocês pro Tixinha Invitational by Bonox. Aqui vai todo mundo dar o soquinho pro Spike. Bora? Bom, Tio Game já foi também. Agora a gente precisa de um time pro campeonato que seja furioso, que entre pra vencer. E esse eu já sei quem chamar. Alô, MW. Seguinte. Traz a sua panela que nós vamos ter um campeonato pra jogar. Bom, Fúria foi também. Campeonato tá ficando pronto. Eu acho que esses caras não vão aceitar, né? Não custa nada eu tentar ligar. Alô? Salve, pancada. Fiquei sabendo que você tinha uma cirurgia, mas que você reuniu o pancada e amigos dois. Bora jogar um campeonato? E mostrar que esse time sustentável tá pronto pra dominar o mundo mais uma vez? Bom, a verduxa já foi, né? Confirmada. E o campeonato não pode faltar a tag mais antiga do FPS brasileiro, né? Vamos lá. Alô, MBR? E sabendo que vocês estão montando uma line nova, que tal testar no Tixim e VTational by Bonox, hein? Bom, o MBR tá confirmado. Faltam três times. Ué, ninguém me ligando a essa hora? Um número que eu não conheço? Alô? Olá, olá, tudo bem? Quer jogar Tixim e VTational by Bonox? Novo time? Lich Kila? Spring? São os donos? Tem jogador brasileiro no time? E vocês querem esse desafio? Tá bom, pode convidar. Shinden, então, garantida. Também faltam duas vagas. Bom, nada melhor do que dar esse desafio para as equipes brasileiras que estão jogando Challengers. Então, o campeão e o vice-campeão do VCB etapa 3 também vão jogar o Tixim e VTational by Bonox. Convido todos vocês a assistir o meu off-season dos dias 9 a 15 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, nos meus canais oficiais, Twitch e YouTube. Eu espero vocês. Tixinha Invitational by Bonox.